e vamos dar uma volta aqui pessoal no município de baía formosa rio grande do norte aqui é litoral pessoal não sei se é litoral sul litoral norte mas é antes da capital é natal né vamos dar uma volta aqui na cidade bora lá vamos lá vamos dar uma passada aqui por aqui aqui tem um portal né na cidade acompanha aí vamos dar uma volta aqui em baía formosa rio grande do norte litoral e você que não é inscrito aí se inscreva e ativa o sininho e deixa o like aqui 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 Tchau. Aqui à frente é proibido ônibus e caminhão. Tem uma altura máxima de 2 metros e 45 centímetros. Essa aqui é a cidade de Bahia Famosa, Rio Grande do Norte. É a primeira vez, pessoal, que eu venho aqui. É inédito. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Tem ali a Praça dos Golfinhos. Praça dos Golfinhos aí. Tem o nome ali, Praça dos Golfinhos. E a praia, né? O mar mais à frente. Dá uma passada aqui, por aqui. Você que não é inscrito aí, se puder se inscrever, se inscreva aí. Ajude aí o Paraibano a fortalecer mais e mais o canal. Vou bater aqui embaixo aqui pra vocês verem a praia. Vou dar uma parada aqui na moto pra filmar aqui, umas coisas aqui pra vocês verem. Olha aqui, pessoal, o mar aqui embaixo. Fazer umas imagens aéreas aqui, hein? Eu acho que eu já fiz já no canal. Prefeitura de Baía Formosa, um novo tempo, uma nova história. Cidade do surf de todas as ondas. Proibido sentar no muro aqui, ó. Atenção. Aqui, cuidado. A área com risco de deslizamento. Mantenha a distância. Cap your distance. Em inglês, ó. Olha aí, ó. Olha aí o litoral aí, ó. Olha a praia, como que é bonito. É o paraíso tropical. E lá pra frente, fica justamente Natal. Lá pra frente. Tem umas flores aqui muito bonitas, por sinal, ó. E o muro tá virando, viu? Ó, o muro tá torto. E tá torto mesmo. Tem uns pescadores aqui, ó. Já saíram com os barcos, né? Pra fazerem as pescas. Com as falésias ali, ó. O paredão lá, bem alto, por sinal. Né? Ali à frente, eu acho que deve ser algumas dunas. Tem um nome ali. Eu amo Baía Formosa. Vou chegar lá pra vocês verem. Só vou tirar aqui a chave, ó. Acabei esquecendo. Aqui é a cidade de Baía Formosa, Rio Grande do Norte. Vamos chegar aqui mais aqui. Aqui é Praça dos Pescadores. Eu vou colocar aqui pra vocês lerem. 1985. Vocês dão um pausa aí, se vocês quiserem ler. Tem essa outra planta aqui, que é bonito. Aqui é a praia. Baía Formosa. Bacana, viu? Bacana. Olha o mar aí, pessoal. Embaixo. Muito bacana mesmo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, né? Aqui é uma cidade. Distrito não. Aqui é uma cidade, né? Baía Formosa. Baía Formosa. É isso aí. Bonito, né, galera? É. É bonito. Bora aqui, galera. Dá uma passada aqui. E... É um mirante. Ali embaixo tem um mirante. Vou ver se eu chego lá. E me informaram aqui. Vamos lá. Aqui em Baía Formosa, Rio Grande do Norte. Aqui é a igreja. Tá tendo até missa, inclusive. A igreja aí. Vamos por aqui. É proibido veículos. Mas alguém... O pessoal costuma passar aí, mas não vou não. Não. Vamos ali no mar aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é proibido veículos. Tem uma placa aqui, ó. Ó, o pessoal passa. Olha aqui, ó. A... A prova do crime. Ha, ha, ha. Hum. Olha as casas, pessoal, aqui como a missão. Onde elas ficam bem juntinho à areia do mar. A areia não. A água do mar, né? Essa é proibido veículo. Essa é a praia de Bahia Formosa, pessoal. Rio Grande do Norte. Olha aí as casas, ó. Vizinho à... A água, né? A água bate aqui, na verdade, né? Interessante. Muito interessante aqui as pedras. Ó, maré tá... Maré tá baixa, viu? Maré tá baixa. Aí, ó. É o paraíso tropical, pessoal. Muito bonito. Bora aqui pelas ruas. De Bahia Formosa. Ó. Aqui uma praça. Ó. 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 Aqui deve ser a parte mais alta Da cidade aqui Com certeza que é a parte mais alta Aqui da Da cidade Eu acho Vou tentar subir o drone aqui Eu não consegui encontrar o Não consegui encontrar o mirante pessoal E aí Vamos ver aí no Próximo vídeo aí Vocês verão aí as imagens Aéreas aqui do De Bahia Formosa A Rio Grande do Norte Beleza Bom dia O senhor sabe onde é que fica aqui o mirante aqui Que o rapaz me informou ali Eu não consegui encontrar O mirante? O mirante Onde fica assim Para a praia Eu subo aqui e pego para lá É Pronto Onde fica aquela grada assim Não vê assim Atravessado Obrigado É isso aí pessoal O próximo O próximo vídeo pessoal Vamos ver aí Vocês verão aí as imagens aéreas aqui De Bahia Formosa Rio Grande do Norte Valeu Um grande abraço Fiquem todos com Deus E nós nos encontramos Amanhã Se Deus quiser É Sete horas da noite É isso aí galera Depois aqui do rolê Aqui do município de Bahia Formosa Um grande abraço E Até lá Valeu Tchau